Item 4, processo 4.8.500.12.17.2008.98. Resultado da audiência pública nº 51 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de alteração da resolução normativa 4.7.1 de 2011, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionárias e permissionárias até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Senhor, escuda-se aqui da audiência pública que teve por objeto colher subsídios e alteração da resolução normativa 4.7.1 de 2011, que estabelece os procedimentos a serem adotados nos processos de revisão de concessionárias até a publicação das correspondentes metodologias. Os procedimentos que nós devemos adotar quando prorrogamos as tarifas vigentes até que se processe efetivamente a revisão. A SRE analisou as contribuições e apresentou sua proposta final de resolução e relatório. Procuradoria, aqui em matéria de competência da NEO, fixação de metodologias e de procedimentos para revisão das tarifas, a competência está nos artigos, no artigo 3º, inciso 18 e 19 da Lei nº 9427, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, matéria em condições de ser deliberada pela diretoria. Passo à leitura da fundamentação a partir do item 4. Para apuração da diferença entre as tarifas prorrogadas e aquelas resultantes da 3ª revisão tarifária periódica, a SRE recomenda a manutenção da metodologia submetida à audiência pública 51 de 2012, qual seja a multiplicação do mercado faturado do período em que as tarifas ficaram prorrogadas, pela diferença entre as tarifas homologadas na deliberação dos resultados definitivos da revisão tarifária periódica e as tarifas que foram prorrogadas. O valor resultante será corrigido pelo IGPM até a data do reajuste tarifário anual em processamento. Não foram aceitas contribuições referentes à apuração da diferença mês a mês, por se considerar que a apuração nos termos propostos já considerará o mercado faturado mês a mês pela concessionária, porém em base acumulada anual. Tal qual salientado quando da abertura da audiência pública, é possível que o componente financeiro relativo à diferença entre as tarifas prorrogadas e as resultantes da revisão tarifária não seja inteiramente considerado no reajuste subsequente à revisão. E assim... Só um minuto. Vou retomar aqui. Tal qual salientado quando a abertura da UPF, é possível que o componente financeiro relativo à diferença entre as tarifas não seja inteiramente considerado no reajuste subsequente à revisão e assim que permaneça a saldo remanescente a ser remunerado. Ao colher diversas contribuições a respeito do tema, a SRE sugere que a remuneração do saldo remanescente se dê pela taxa SELIC no lugar do WOC acrescido de GPM tal qual inicialmente proposto. Com efeito, conforme demonstrado em contribuições à audiência pública, a utilização da taxa SELIC revela-se mais apropriada, pois está relacionada com o custo de oportunidade de modo geral tanto do consumidor para emprestar como da distribuidora para obter financiamento, ao passo que o WOC considera apenas os riscos específicos da prestação do serviço de distribuição. Ressalta também a SRE que a adoção do WOC poderia, em determinados casos, transferir indevidamente ao consumidor rentabilidade associada ao risco incorrido pela distribuidora. Conforme registrado no voto condutor do submódulo 2.4 do módulo 2 do PRO-RETE, o WOC consiste na taxa de remuneração dos ativos de distribuição, taxa S que deve refletir o retorno que o investidor exige ou espera ter, para, em vez de ter liquidez corrente ou aportar recursos em ativo livre de risco, aportá-los no segmento de distribuição de energia. Com efeito, a fixação do WOC tem o objetivo anunciado de compensar o custo de oportunidade em que o investidor incorre ao aportar recursos no segmento de distribuição, ou seja, tem por objetivo compensar a renúncia que o investidor faz ao escolher investir no segmento de distribuição. Nesse sentido, o WOC precisa sinalizar retorno compatível com o risco a que o investidor se expõe ao escolher destinar recursos ao segmento de distribuição de energia. Em resumo, define-se o WOC com o objetivo precípio de atrair para o segmento de distribuição investimentos que não estão dedicados a esse segmento e que podem ser alocados a outras opções de investimentos. Em relação à devolução do saldo remanescente do componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas prorrogadas e as tarifas resultantes da terceira revisão tarifária, não se verificam os pressupostos à vista dos quais é fixado o WOC. Primeiro porque não é escolha por parte daquele consumidor ou distribuidora que passa a ter crédito com a prorrogação das tarifas. Não é escolha porque a prorrogação das tarifas, a qual gera crédito em favor da distribuidora ou do consumidor, é impositiva decorre de decisão da ANEL, ou seja, não é uma escolha de alocação de recursos que o consumidor ou a distribuidora faz em detrimento de demais alternativas de investimentos. Se não há escolha, não há renúncia, de maneira que não há fundamento para definir nessa situação taxa de remuneração cujo escopo é atrair investimentos. Segundo porque a prorrogação das tarifas não submete o credor aos riscos do segmento da atividade de distribuição. A figura segura afirmar, inclusive, que não há risco de se frustrar a compensação do componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas prorrogadas e as resultantes da terceira revisão, porquanto esse componente é automaticamente repassado nos eventos tarifários seguintes, deduzindo as tarifas, quando o credor é o consumidor, ou aumentando-as, na hipótese em que a distribuidora é credora. Portanto, deve ser acolhida a recomendação da SRE para a doação da taxa SELIC em lugar do WOC para a remuneração do componente financeiro correspondente à diferença entre as tarifas prorrogadas e aquelas resultantes da terceira revisão tarifária. Cumpre a catar a proposta da SRE para que a discussão quanto ao diferimento do componente seja feita nas audiências que precedem cada processo de revisão quando a distribuidora terá espaço para manifestar seu posicionamento. A ABRA sugeriu que a compensação do componente fosse feita dentro do ciclo, o que foi acolhido, exceção feita às hipóteses em que se cuida de revisão de permissionária. Ainda em relação às permissionárias, recomendo à SRE que, quando a revisão tarifária for postergada, o mecanismo de aplicação dos descontos na TURG seja aplicado apenas no reajuste tarifário subsequente à revisão. Eis que, quando da postergação da revisão, os custos de parcelar são mantidos e repassados para a supridora, pelo que, caso o mecanismo de aplicação dos descontos da TURG fosse aplicado na revisão tarifária postergada, os custos da parcelar seriam alterados de forma retroativa, sem que houvesse um desequilíbrio que justificasse esse procedimento. Haja vista que o tema não foi submetido a debate, cabe abrir a segunda fase da audiência apenas para obter subsídios quanto à proposta em questão. Do exposto e considerando que consta o processo em tela, voto pela abertura da segunda fase da audiência pública 51 de 2012, exclusivamente por meio de intercâmbio, no período de 23 de maio a 3 de junho de 2013, a fim de colher subsídios à proposta de incidência do mecanismo de aplicação dos descontos na TURG, que trata o item 3.4 sobre o modo 8.1 do PROREG, apenas no reajuste posterior à revisão tarifária postergada. E aqui faltou, obviamente, aprovar a resolução, a alteração na resolução 471, que estabelece as disposições já verificadas em relação à remuneração do saldo diferido, apuração de diferenças e condições para o diferimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, por aprovar as alterações na resolução, qual não? 417? 400 e, deixa eu retomar aqui, 471 de 2011. 471 de 2011, no sentido de, enfim, incorporar o que foi aqui comentado, basicamente por definir que a atualização, aquela diferença em função da revisão feita com atraso, seja atualizada com base na Selic, e que tal compensação se dê no período do ciclo tarifário. E também pela abertura da segunda fase da audiência pública 51 de 2012, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 23 de maio a 3 de junho de 2013, a fim de colher subsídios à proposta de incidência do mecanismo de aplicação dos descontos da TUSD, de que trata o item 3.4 do submodo 8.1 do PRORET, apenas no reajuste posterior à revisão tarifária postergada. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.